Como é que é Manoel? Sei lá Curtir a moca, o som não esgota Brota de todos os poros suados Não estagnados Avançamos como liupardos Num somo sagrado invoca uma ninfa dos céus Deixa a terra entreveus No caminho eu larguei toda a dor Iluído em sonhos No esplendor da mudança Alcançar o sonho de criança Desde cedo que eu ando desando de vez em quando Na essência da ciência fluir Relembrando aquelas noites vividas ao extremo Sentidas macias como o ferro acena Aos que ficam, aos que vão E sinto a vibração Eu quero ouvir, quero ouvir Um, dois, dois Há de novo na cena Um, dois, três Eu quero ouvir, quero ouvir Um, dois, dois, dois São boas vibrações São boas ilusões nunca antes sentidas Esmeras palavras nunca antes vividas São boas vibrações, boas vibrações Quero tudo bem melhor para mim e para ti Onde será o nosso Eu faço mais uma para passar o tempo Para mergulhar mais uma vez na perfeição do momento Hoje a chuva a bater nas telhas de uma sótão Free jam com manso que as rimas não se esgotam Hoje eu só estou numa de pegar na caneta É seguir o flow que este beat desperta E esta cena que tu ouves em pura harmonia Com o espaço, com o tempo, estou em paz no dia a dia Nos conquistam utopia, cada vez estou mais perto Cá dentro trago sempre a minha rosa do deserto Naquele ponto mais alto de desfrutar Que eu encontro uma razão para amar Eu quero ouvir, quero ouvir um, dois Há de novo na cena um, dois Quero ouvir, quero ouvir um, dois São boas vibrações São boas vibrações São boas vibrações Nunca antes sentidas Meras palavras nunca antes vividas São boas vibrações, boas vibrações Quero tudo bem melhor para mim e para ti Onde será o nosso fim? 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 Vibrações E a sua fim? Ilusões Ilusões Ilusões